Fala aí galera, mais um Alaviano Clans Alaviano Clans Fodeu Pô, meu brito Caralho Vixe, ó O Nofaco já abaixou o nível ali Caralho E se depender do Pedro, né Pedro, carrega Não, Pedro Pedro, não fala nada Só carrega Não, essa aqui a gente vai jogar sério, entendeu Chega dessa puta ali de ficar quicando os amiguinhos Como eu repito A gente chegou no limite da zoeira aqui Vocês passaram o limite Pegar não é o problema Cadê o limite da zoeira Limite da zoeira que causa amiguinho durante a partida Quase dando pentakill na rodada E a double kill de C4 ali A double kill de C4 ainda, mano Era pra ficar na história Mas é que eu estarei a conclusão O que é? Olha isso O meu já está finalizado Coitado do cara Só porque tem o competitor core lá, mano Quem que é? O cara do outro lado lá, mano Foi, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui, ó o carrinho, ó o carrinho, ó o carrinho Ah, começou, começou O cara não para, velho O cara não para, entendeu Já? Mas nem começou É o M nem branco aí, ó Não, não é nada É o, é o estéreo Não é, ó Então vou dar meu voto agora Não fui eu Vou dar, ó Se ficar dois, aí não fui eu Ó, não É, então, então Dá o teu aí, Pedro Pra ver se não foi você Não, eu vou Deixa eu dar o meu aqui Não, mas para de dar os votos Vai ser que caro Para Eu vou dar o dois Ninguém dá o dois Pronto, para Para, para O Driz é muito Aí, ó Dei o meu agora, ó É o Driz, aí ignora Não, é pra eu pegar pra vocês Como não era eu, velho É, e só tem um lá É, só tem um Babaca Oxi 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 O cara colocou errado ali o negócio Ou ele foi tentar bugar e... Desabilitando eletrônicos Esse cara deixou a porta aberta, mano Eu vou jogar um Twitch lá dentro Um Azubo Pô, Pedro Ah, mentira, mano Pô, sério, gente? Vocês estão passando vergonha assim, velho? Nossa, pagando comédia, hein? Deu bem a cabeça, Gabriel Ah, o cara na sala, gente O cara na sala, tio Porra, ninguém falou Ah, ninguém falou, parceiro Porra Valeu, cara Tá ali? Onde é que você achou que ele me matou? Eu pensei que ele tava atrás do sofá lá do bar, velho Não do sofá da sala, Pedro Porra, Pedro Ó, a granada do Driz voltou nele Vocês viram, né? A granada do Driz Nossa, duas granadas do Driz Mandou bem, Driz Boa granada, Driz Ó, sério, se você quebrar ele, você pega ele Você pega ele Ah, mas... Dá uma martelada na pedra agora Ó, vai se fuder, ó Ah, agora é pra quicar mesmo, agora Tá uma bosta Não, tá não A gente vai ganhar ainda Relaxa Para de votar nos outros pra quicar, gente Como vocês são chatos Aí, é estéreo Muito bom, querido Ah, matou o estéreo lá do fundo É marotado Os caras tão... É clãzinho, tá tudo marotado Mano, dá tab aí Precisa se dar uma olhada Mas tem um bico ali, Driz Tem a ver Ó, o time dos caras não é nada OP, viu, mano Tamo, tamo Tamo aí, fica zoando Ai, filho Sai daí, filha da puta Ele vai sair, tá te esperando Mano, no teu cu Ô, Driz O batente não vara, não? Não Não Tá em cima Ô, Driz, fica aí Para a gente perder a partida Vou atirar na mão dele Ele tá fazendo graça para você entrar, cara Aê, que trouxa Enquanto que ele não estava atirando O cara não botou Ó, de cima Nossa, os aliados foram eliminados Caralho Nossa, o cara vai de Frost e não vai de Frost Ah, ele tava... Nossa, eu achei errado Tava atirando naquela caixa Ele tava deitado É, eu percebi Eu só vi depois que você morreu também, mano O cara vai de Frost e não vai de 12 Pode isso? Eu não sabia Eu vou ensinar para ele como que joga de Frost Você não vai não, eu que vou de Frost É, daí acontece o que lá aconteceu, né Se você não foi de 12 Aí você desenhou três caras Que a hora eu não acertou muito ninguém Aí vocês viram que caro Isso é o filho da puta Pô, sério que eu tô passando vergonha aqui Sou o melhor do time Meu Deus Precisamos proteger o container biológico O que é isso, mano? É louco Eu também, sério Eu tô uma vergonha no ataque, velho Joga sério É pra jogar sério? É pra jogar sério, querido É pra gravar? Tô gravando já Só não me kick não Pô, irmão Ih, caralho Caralho, passou dois carrinhos aqui, gente 10 segundos e contando Eu tô ouvindo só Tá ouvindo? Tô ouvindo Ah, caralho Proteja o container biológico a qualquer custo Posso ficar alguém dentro da sala? É isso mesmo? Eu cair, velho Caiu da onde? Deu um buraco na sala Eu caí por ele Ah, tá Ah, eu vou ficar aqui dentro Então, vai Vamos defender o objetivo sozinho Tô aqui com você, Anofax Eu pensei em matar e falar assim Não, eu tô sozinho Mas eu acho sacanagem, né? Desnecessaríssimo Eu não pego tão pesado que nem vocês, né, cara? E kick com a ligação Tira a cara, Anofax Tira a cara, Anofax Tira a cara, Anofax Ah, caralho, velho Foi os dois por falta de um Puta que pariu Eles desistiram de tentar proteger o container Ele não caiu de frente nada Ele caiu na trap, ele caiu na trap Puta, o cara tava bem ali Oh, Anofax, você se salvou ainda, velho Caralho, Anofax, você foi muito ligeiro, velho Eu lembrei do buraco e me joguei Obrigado, Zizio Você é um amigão Ainda bem que eu não tinha viveu Eu ia te viver com o Doc Morreu Boa, ativa, caralho Só eu acabei de jogar Agora é o momento de cicar o Pedrinho Rebor munição Boa pedra Caralho, carrinho Minhas belezinhas estão prontas pra despertar Caralho, eu saí na hora certa, hein, cuzão Nossa, demais Os caras te viram fechando e sentaram a bala, velho Helicóptero, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, relaxa Ok, o que é, sniper? Não, é... Boa, Pedro Boa, Pedro Caralho Boa, Pedro Dá uma ação, Pedro, não empolga Caralho, é isso, cara, é muito bruto Caralho, tá nervoso, né? É, é isso, cara Eu tenho que gravar aqui, depois dessa agressividade, meus inscritos vão fazer o que? Vão ficar revoltados, né? Porque tá do vídeo desse momento, né? Vamos lá, gente, vamos parar de passar vergonhinha Por favor Vai jogar sério agora, vai Vamos aí, vai Eu mutei o Pedro Eu always jogo sério Madre, você ultimamente, querido Só vergonha, só Saudade de quando o Driss carregava Mas a sorte Olha, achando a cara Encontre a localização do container biológico Oi Ah, não, era só o que você tinha me multado mesmo? Era zoeiro Não, eu mutei no jogo Eu fui ver seu nível e aí cliquei no botão de multa sem querer Ah, tá E garaje Tá aí embaixo? Garaje Maravilha Olha o Pedro no WhatsApp Olha o Pedro no WhatsApp Não, eu fui pro lado errado mesmo Eu saí, faz isso Tá todo mundo ali, né? Todo mundo trocadinho Ah, ele viu Vai tomar no cu, velho Vou cair que ninguém te mata Vem, a gente tá marotando, hein? Tem termite, querido? Você tem? A gente tá no andar de cima marotando Ó, foi aqui, ó, Patio, que a gente fez o bagulho A gente estourou a porta da garagem da C4 E a gente tá marotando o bala pro neto Genial Deixa eu colocar o Fuse ali, né? Ah, não Tem choquinho ou é impressão minha? Tem choquinho Tem, cadê a Zubo? Eu tô aqui, peraí, peraí, peraí Eu tô com medo só deles quebrarem essa merda aqui Opa, quebrei um, mas ele tá colocando, filha da puta Não vai dar pra colocar outro, não Legal, que ideia que eu tive de mudar o tete no último momento, né? Ah, perdi A da esquerda aqui dá, Estero A da esquerda dá, Estero A da esquerda aqui, ó Cole, corre Vai, vai, corre, corre Já estoura, já estoura, já estoura Deu na porta lá, quem tá mirando aqui Ah, tirei que nem o que eu ia dar Ai, meu Deus do céu, que ódio de mim Carregando munição O cara tá marotando, velho Aonde, ô, filho? Atrás Tá, não consegui matar o terceiro Bastinha, né, mano? Foi dois, tá bom, tá bom Boa time Defenda o container biológico O outro vai estar na adega Eu peguei um da adega ali Tem um escudo no caminho, ele vai ter que pular Tá marotando lá em cima, né? Quem te matou? Olha o fundo da garagem Olha lá, olha lá Já era time Boa, boa Essa foi boa, hein? Boa caralho Jogão bonito essa, hein? Estão peidando Quitaram já? É, um deles saiu já Ah, olha isso Cara, foi um do Klaasinho ou não? Ah, entrou outro já, deu Vai, 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 vai Ah, vou jogar de 12 Primeira vez com o Frost Não é de Jäger, vai Gosto da arminha do Jäger Essa 12 é boa mesmo Será que é tão AP quanto eu penso que é Só que é só hipfire, hein? Confato O que é isso? Sem mirar O jogador de FPS Oi? Sem mirar Sem apertar o botão direito Ah, tá, tá, tá Mas alguma 12 Alguma 12 sim Precisamos proteger o contêiner biológico Fortifique a sala Sim, sim Tem 12 que vai mais longe O que é isso? Trabala Aposto se parede fase pronto SDA preparado e a posta Capaz de boa finta pronto Porta protegida Porta grave Oh yeah Vou abandonar a zona de missão O dono inimigo achou o contêiner Eu gosto Caralho Errei todos os tiros Tentei ser mais Fui preparar de mim ainda Retam 10 segundos Nossa Aê garoto Toma só de pistola Os inimigos localizaram o contêiner biológico Do tapete e armadilha Já posso parar de chuva Para guardar nada Minhas pelezinhas estão posicionadas Plantando o interceptador Colocando o tapete de boas-vindas Alguém na câmera? Faixa e faixa Deixa eu ver Quando cai Fora por termite Vem Minhas pelezinhas Estão prontas Estourou uma já Nem sei nem o que é Carreio passando Lá em cima Preparando um ninho Estourou só uma lá de fora Gente, deixa eu ver rapidinho Ai caramba Está aqui do lado Está aqui do lado Nadega, Nadega Tem dois caras nadega Dispositivo ativado É tudo aberto a adega Fechamos tudo aberto Por ele da escada Na escada? Não, não tem ninguém Derrubei o cara e cai Derrubei o cara e cai É o termite Só tem ele aqui É o termite Matei Mas o outro está na janela Termite está do lado Direito da porta O potinho Caído Perdão Meu direito Ó, você vê a escada ali Pedro Escada 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 Preto Espotado O termite já era Ó, marquei o glass Marquei o glass Atarda o sofá Atarda o sofá Driz, atarda o sofá Mirando aí Filho da puta Fica esperando Fica esperando Fica esperando Tá descendo agora a escada Ah, subiu a escada Boa, boa, boa E aí ele E aí ele pra caralho Fica aí Fica aí Não sai Se você quiser Ele tá mirando lá ainda Não, não, não Volta, volta, volta Ele subiu Entrou dentro da sala Ele tá aí Tá aí Para aí Opa, Tiff Saiu na porta Pra dar a volta no você Saiu Ó, ficou bem ruim mesmo Uh Foi boa Foi fácil Foi difícil Mas foi fácil Foi fácil Nossa, galera Não entrem no clã F, hein Galera, nota do clã F aí Ó, F ponto F ponto zero, né O primeiro cara ali já tem o nome Aí, ó Já dei minha nota Nossa, você foi positivo, querido Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus